Duelo de gigante do futebol brasileiro, o lado rubro-negro vence, sendo predominante. A história desse jogo tão aguardado eu irei contar, mas antes disso, segue no maisinho pra ajudar. Bom, na Arena Grêmio, semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, Grêmio-Flamengo, o primeiro tempo. Como era esperado nesse primeiro capítulo, festa linda da torcida tricolor. Entrada no gramado, velhos conhecidos se viam de novo, Gabigol e Renato Gaúcho. O atacante do Flamengo chegou até a falar com seu ex-treinador. Talvez ele já sabia o final desse roteiro. Entretanto, não seria fácil para a equipe rubro-negro terminar vencedora, já que do outro lado tinha uma estrela mundial, o Luizito Soares. Que logo no início, quase fez um golaço antológico no meio de campo. Aos dois minutos, ficou no quase de novo. Até o final do ano, ele faz algum gol desse jeito. Esse embate de gigantes, muita emoção, tensão no estádio. O tricolor começou com a intensidade, só que depois caiu e começou o domínio rubro-negro. A posse de bola, a troca de passes, fazem abrir o espaço e criar oportunidades. Analistas falam muito isso, ter o controle. Mas, às vezes, a recuperação da posse é até melhor do que ter o domínio. Bom, o primeiro bom do Flamengo foi numa recuperação de bola, de Wesley. Pegando a zaga do Grêmio despreparada. Arrancada muito boa. E passe para o Bruno Henrique. Ali, a dupla tão conhecida funciona. Bruno Henrique para Gabigol. Gabi por fundo da rede. Aos 33 minutos do primeiro tempo. A comemoração é aquela tentando fazer um coração. Esses dois foram feitos para jogar junto. Em seguida, o Grêmio sentiu o gol. E o pênalti para o Flamengo foi marcado. Chance de Gabigol fazer mais um. Mas o Gabriel Gando defendeu. O goleiro decisivo salvou o tricolor. Vamos para o intervalo 1x0. Para o segundo tempo, a espera é que o imortal fosse para cima. Só que não contava com a imprudência de Kahneman. Sendo expulso, levando o segundo amarelo. Numa entrada desleal em Everton River. Acabando com a tática de Renato Gaúcho. E previamente foi avisado do roteiro. A vantagem numérica, o Flamengo começou a dominar ainda mais. Com muito mais posse de bola. Aí sim é bom ter o controle. Tão criticado pelo torcedor rubro-negro. Fez o segundo, Thiago Maia. O primeiro momento numa jogada que era para ser um passe para o Gabi. Mas deviou no zagueiro e foi para o fundo da rede. Tornando assim uma enorme vantagem para o Flamengo. Resultado final, 2x0. O belo de gigantes da Arena do Grêmio. Saiu o vencedor, o Urubu. Agora está voando de volta para o Maracanã. Com uma belíssima vantagem debaixo do braço. E um estádio que estará completamente lotado. Porém, o Grêmio não está morto. A missão não é fácil. Mas pode muito bem reverter esse cenário. Porque tem qualidade no elenco para isso.